Um pedreiro de 39 anos teve a moto roubada por um falso interessado no veículo. Foi ontem à noite no bairro Aldorado, em Rio Preto. Ele estava tentando vender essa moto na internet e acabou sendo vítima de mais um crime. Joyce Cremonese, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Explica como é que foi que isso aconteceu, Joyce. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria fechado o negócio com um suposto comprador por meio de um aplicativo. Ele marcou um encontro para que o homem pudesse ver o veículo. No local, este suposto comprador tirou uma arma, ameaçou este homem e ainda levou a moto dele embora. A polícia está investigando o caso e fica sempre o alerta, né, Casa Grande, pra quem tem o hábito de comprar ou vender produtos por meio de sites e aplicativos. E pra falar sobre esse assunto, eu estou com o delegado doutor Paulo Sumariva. Doutor, qual a orientação, então, pra quem tem o hábito, né, de comprar ou vender produtos em sites ou aplicativos pela internet? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Infelizmente, isso é uma situação que está ocorrendo com certa frequência. As vítimas, naquela tentativa, né, de fazer um bom negócio, acabam se tornando pessoas muito frágeis, né, e acabam facilitando muito a ação dos criminosos. Numa situação dessa, é óbvio que a internet hoje facilitou muito, né, a venda de produtos. A gente tem que usar a internet, mas usar com certo cuidado, né, a gente, numa situação dessa em que o comprador, ele marca um encontro, a gente tem que saber onde que é esse encontro, se é um local aberto, procurar não ir sozinho. A vítima, ela não deve provocar o fato. Ela tem que se cuidar, ela tem que procurar, investigar primeiro quem é a pessoa. É óbvio que ela não sabe, mas um telefone, né, através da foto no WhatsApp, enfim, ela tem que procurar detalhes da pessoa para não ir assim tão de peito aberto para um local e acabar se tornando uma vítima muito frágil, né, mas ela acaba criando uma situação muito ruim para ela mesma. Em muitos casos, a oferta também é muito atrativa e acaba sendo aí um chamarisco da pessoa que já tem a intenção de cometer um crime. Sim, tem isso também, né, a gente tem que analisar já por outro lado a pessoa que quer comprar, né, o produto, ela também tem que achar muito estranho o valor, né, a gente sabe que os valores de mercado todo mundo conhece e muito difícil alguém vai vender um produto por um valor muito abaixo do preço. E se isso está acontecendo, né, investigar, averiguar o porquê que poderia, né, um produto que vale 50 mil está sendo anunciado por 20. É uma diferença muito grande, né, isso chama a atenção da vítima. Ela tem que tomar esse cuidado, né, tem que saber se será que isso aí é verdade ou não. A gente tem que sempre desconfiar. Tá ok, doutor, obrigada pelas informações. Então fica a orientação, Casa Grande, sempre desconfiar, marcar esses encontros principalmente em locais públicos. Exatamente, orientações para ambos os lados, né, tanto para quem está vendendo quanto para quem está buscando produtos aí na internet e isso é fundamental, esse é o nosso papel. Obrigado, viu, Joyce, agradeço também ao doutor por participar ao vivo com a gente aqui no SBT Interior.